Araxá completa 156 anos e hoje, além de ser uma cidade que acolhe e inspira, é também uma ponte que conecta o mundo. Nossa cultura, nossa arte e nossa gente nos fizeram crescer e crescemos mais do que podíamos imaginar. Afinal, tem um pouquinho de Araxá em todo o planeta e até fora dele. Araxá está nos arranha-céus, nos automóveis, foguetes e sondas espaciais. E agora, Araxá vai transformar a mobilidade urbana com a nova tecnologia de baterias feitas com nióbio. Isso é Araxá. Parabéns pelos seus 156 anos e por conectar a nossa gente com o futuro. A CBMM tem orgulho de fazer parte dessa história.